Os níveis de suporte e resistência são extremamente importantes e aí eu citei três coisas que são importantes deles. Para o trade, a hora de comprar e vender, a colocação de stops, que a gente sempre vai colocar se a gente for comprar uma ação, a gente vai procurar um suporte para colocar abaixo dele o nosso stop e projeção de objetivos. Porque se a gente acha que um ativo vai subir e a gente projeta ele para um determinado nível por algum motivo, por exemplo, projeção de uma formação, e é um nível, digamos, 31,2, eventualmente você fala, bom, eu não vou projetar para 31,2, porque eu acho melhor projetar para 30, que é um número redondo e que provavelmente vai gerar resistência. Ou ainda você fala, vou projetar para 30, mas aí você olha para a esquerda e vê que tinha um outro nível muito importante, que estava a 28, você então projeta a 28. Quando a gente, em termos de estratégias operacionais, como os suportes podem ajudar e resistência no nosso trade, há basicamente três estratégias. Uma é comprar quando a resistência for rompida, porque como a gente viu, isso costuma gerar, fazer com que os preços subam com força. E a mesma coisa em relação ao suporte, ou seja, vender no rompimento do suporte. A outra é comprar próximo a um suporte, quando a gente vê que o suporte está indicando que ele vai funcionar, a gente compra. Outra é vender próximo a resistência. Essas estratégias são muito boas, porque a gente geralmente tem um stop curto. E, finalmente, comprar após uma armadilha para os vendidos, ou seja, após um nível de rompimento, quando o mercado rompe um nível de suporte e em seguida rompe para cima, a gente tem uma indicação clara de compra. E a mesma coisa após a armadilha para os comprados, quando um topo é rompido. Então, vamos ver rapidamente uns exemplos aqui. Resistência. Quando os preços chegaram aqui novamente, eventualmente eles deram uma boa indicação de venda. Aqui, a gente tinha essa resistência, mas a gente vai esperar para ver se o mercado vai sentir essa resistência, se ela vai ser forte o suficiente para fazer com que os preços parem nesse nível. Como a gente viu aqui, eles não pararam. Eles romperam, fechou na máxima do dia. Então, pode ter sido uma boa indicação de compra. Nesse caso aqui, muito dificilmente a gente teria comprado, porque a gente ia colocar o suporte, o stop aonde? A gente gosta de colocar o suporte abaixo do primeiro fundo, que é uma resistência, é um suporte mais confiável. Nesse caso, pelo menos para a forma como eu opero, o stop estaria muito longe, provavelmente. Então, não sei se teria comprado nesse caso, mas teria que medir a distância do stop para onde eu estivesse projetando essa alta. Mas, enfim, é um rompimento claro e a indicação é de compra, a indicação é de que os preços vão subir. Aqui em cima, formou-se um nível de suporte a partir desse fundo e ocorreu um rompimento. Nesse caso, há duas opções. Ou, vender logo após o rompimento, ou agora que a gente está vendo posteriormente, fica mais fácil. A gente vê que, de fato, ocorreu um pullback. Então, vejam que interessante. Um pullback que deixou uma formação de candles de reversão. Então, esse é um ponto muito bom para vender, porque a gente tem um stop próximo, logo acima desta, que passou a ser uma resistência importante, que era um suporte importante. Foi rompido, passou a ser uma resistência importante e o mercado já mostrou que está... Deixa eu aproximar um pouco mais. Então, o mercado já havia mostrado com este candle que ele havia sentido essa resistência. Aqui, pessoal, para comprar ou para vender? Para vender, um rompimento de um suporte importante. Aqui, um engolfo, que a gente viu na última quinta técnica, que é a situação em que o candle... A gente tem um candle de reversão englobando o candle anterior, justamente após um rompimento. Então, este aqui é um claro bull trap, ou, desculpe, um claro bear trap, uma clara armadilha para os vendidos. E pode ser uma boa indicação de compra, indicação de que os preços vão subir. Vejam aqui, neste caso, após uma armadilha para os vendidos, a gente teve um rompimento para baixo, depois foi para cima. E vejam quanto que os preços subiu após essa armadilha para os vendidos. Então, eventualmente, alguém pode ter vendido aqui. O stop realmente estava muito longe, mas, eventualmente, teria colocado um stop próximo, teria sido estopado e podia, inclusive, pensar em entrar comprando, porque o mercado deu uma clara indicação de que isso foi apenas uma armadilha, aquela queda, enfim. Não significaria uma continuidade da baixa. Bom, para todos esses três itens, que são onde comprar e vender, colocação de stops, projeção de objetivos, ou seja, para identificar os níveis de suporte e resistência para eles nos ajudarem no nosso trade, O meu pai, pessoal, faz uma coisa muito simbólica, que é uma âncora que nos ajuda a colocar isso em prática. Você vai olhar um gráfico, vai projetar, vai comprar, vai colocar stops, projetar o objetivo, sempre. Olhar a esquerda, porque olhando a esquerda, a gente pode ver se há topos e fundos importantes que a gente, eventualmente, não tinha percebido. Então, deixa eu ver se eu me lembro qual era um nível... Acho que é aqui, ó, tempo. Ah, é um desse TRPL4. Eu, inclusive, usei esse exemplo aqui na apresentação, agora nos slides. Então, vejam, se a gente estivesse observando apenas este período do gráfico, a gente teria observado este rompimento aqui, que era um nível de suporte, desculpem, de resistência importante. E vejam que belo rompimento. Aqui a gente tinha tido uma acumulação, ou um fundo duplo, como vocês viram, possivelmente, na apresentação, em alguma quinta técnica na qual o meu pai falou sobre informações gráficas. E, eventualmente, vocês fariam uma projeção que ia dar lá em cima, né? Ia lá para cima. No entanto, se a gente olhar à esquerda, a gente ia ver que a nossa projeção estava colocando os preços acima deste topo aqui, que era um topo bastante importante. E se a gente olhar mais à esquerda ainda, a gente vê que este nível de resistência, na verdade, é o topo histórico do papel. Então, a gente não pode nos dar ao luxo de perder esse tipo de informação, de indicação. Porque, principalmente, topos tão relevantes como esse, que podem ter acontecido em uma época muito distante no passado, mas eles continuam sendo importantes. Estou me lembrando aqui de um exemplo disso, que é o próprio... Enfim, a gente já viu o exemplo do Dow Jones, do S&P 500, desculpem. Mas, vamos ver aqui o exemplo de BBDC... Não. BBAS... Qual que é? Banco do Brasil mesmo? BBAS 3? BBAS 3. Vejam que impressionante. O topo histórico, o último topo histórico desse papel, ocorreu muito próximo aos topos anteriores. Na verdade, esses são os topos históricos, né? Que aconteceram há 10 anos mais, há 20 anos atrás. Mas os preços sentiram resistência exatamente neste nível. Eu estou me referindo aqui ao topo de 2008, anterior à crise. E agora, os preços estão exatamente lá. Então, a gente tem que... Olhando à esquerda, a gente consegue ter noção da importância desse nível. Esse é um nível de topo histórico muito mais importante do que apenas desta acumulação aqui. Ele é também este nível deste topo e esses níveis aqui. Vejam, então, que ele... Isso faz com que ele seja muito mais importante. Ou seja, faz com que uma eventual indicação de venda aqui, né? A gente vendo que os preços sobem e depois viram, se torne muito mais importante. E, por outro lado, se os preços romperem esse nível, também é uma indicação muito mais importante do que a gente estava imaginando, apenas olhando o momento presente. Então, sempre, pessoal, olhar à esquerda para encontrar os níveis de suporte e resistência importantes. E, além de olhar à esquerda, olhar também à direita, porque à direita a gente vê a escala de preços e vê se a gente está próximo de um número redondo que pode formar uma resistência natural. Mesmo que não existam topos anteriores em... Mesmo que não existam topos anteriores em um nível de número redondo, ele em si já pode gerar uma resistência natural. Então, pessoal, isso eu acho que é o mais importante que eu queria falar para vocês. Outra coisa importante para sempre se lembrarem, nunca fale para o mercado que existe um nível de resistência ou um nível de suporte onde vocês acreditam que ele exista. Deixe que o mercado te mostre que esse nível realmente existe. Ou seja, que ele está chegando lá encontrando resistência ou chegando encontrando suporte.